Dia 12 de outubro, dia da nossa padroeira, padroeira do nosso país. E aqui na cidade de Alto Grécio nós teremos a programação, em primeiro lugar, da missa lá na igrejinha. Os peregrinos saem em caminhada, uns saem aqui da cidade, outros lá do posto da Polícia Rodoviária Federal e vão madrugada adentro até a igrejinha da Serra. E este ano a missa lá será às 7 horas da manhã. Na parte da noite nós teremos a missa lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida, no bairro Vila Morena, às 18 horas. Ao final, antes da bênção final, nós teremos a procissão em direção aqui ao Salão Paruquial da Igreja, onde haverá a bênção final e a coroação de Nossa Senhora. E logo após, um delicioso jantar pela festa de Nossa Senhora Aparecida do Sejupa. E após este jantar, o show de prêmios, onde nós iremos sortear e ver quem serão os ganhadores das cartelas do bingo. Antes de a gente destacar isso, que esta festa, que vai fechar essa festividade católica aqui no nosso município, é para reverter fundos para o Sejupa. Isso. Para quem não conhece, não está para o Sejupa, ele é um projeto social que envolve em torno de 120 crianças, atendidas ou na parte da manhã ou na parte da tarde, onde ali elas têm aula de reforço escolar, têm aula de esportes, têm aula de jiu-jitsu, aula de artes, né? Tem tudo o que é necessário para o desenvolvimento das crianças. Então, ao invés das crianças ficarem nas ruas, vão ficar lá no Sejupa. É claro que a gente não consegue atender todas as crianças da cidade de Alto Garço, né? Mas uma quantidade significativa de crianças são atendidas lá no Sejupa. E quanto aos valores das cartelas, padre? Isso. Então, eu quero convidar aí toda a população que nos ajude adquirindo uma de nossas cartelas, né? O valor da cartela é de R$ 25,00 e ali você vai concorrer ao prêmio de R$ 5.000,00, de R$ 3.000,00 e ao prêmio de uma bezerra. Nós estamos nos últimos dias de venda, né? Ainda temos algumas cartelas, então procure a Secretaria da Paróquia, procure o Sejupa ou algumas lideranças nossas pela cidade nos ajudem a adquirir uma de nossas cartelas no valor de R$ 25,00. Enquanto ao jantar, como que vai funcionar o jantar nessa noite? Isso. Esse jantar delicioso vai ser no sistema self-service, né? Então, a pessoa adquire seu ingresso no valor de R$ 20,00. Crianças abaixo de 7 anos não pagam, mas acima de 7 anos já pagam, né? Então, no valor de R$ 20,00, a pessoa pode servir-se à vontade lá no dia 12, por volta das 8 horas da noite, 7, 6, 8 horas da noite. Bom, padre, é importante a gente destacar também que a comunidade vai estar disponibilizando aqui para os telespectadores da TV Rio Garça as cartelas também, né? Como eu gostaria que o senhor falasse para a gente. Isso. Então, o Luiz me pediu aqui nos bastidores cartelas e ingressos para a festa. Então, a gente vai deixar com a equipe aqui do jornalismo para que durante a semana faça esse sorteio de cartelas e ingressos para o dia 12, para o show de prêmios e para o jantar.